O céu não vai batendo, a noite vem chegando E eu vou contando um minuto só pra poder te encontrar Não precisa se esconder, me lembra de se mostrar A gente vai roxar, a gente vai roxar, a gente vai roxar Vem aqui junto em mim e vai descendo, pode me der o que tá acontecendo Não dá mais pra negar, te faço nem irá, cê vai se apaixonar E quando o momento chegar, tudo indica pra falar Ah, 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 ah Vem que eu venho com a minha mãe Vem com a minha mãe Vem com a minha mãe Efeito no vídeo da série pra me mencionar A gente sabe o que faz, relaxa em casa, eu vou falar Essa é a tira que eu fico convida pra dançar com você Eu vou falar, solto do medo, tem praga com jeito E a direção é melhor lá Eu não faço um vestido, eu não tenho atenção Deixa eu saber o que falar Isso é proibido, desperta, eu invito a sério Eu não sei quem lá Se não precisa se esconder em mim Eu não sei quem vai Se não me lembrar Se não me lembrar Se não me lembrar Tô pronta até chegar E o bebê vai descendo Porém, eu sei Tá acontecendo Não dá mais pra negar Te faço delirar Cê vai se apaixonar E quando o morro chegar O furo me diz que é seu lar 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 E o furo me diz que é seu lar Nós somos como furo me Ah, ah, ah Eu sou do meu bem 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 Vem, vem A liberdade combina com a gente E essa noite no mar Eu sou do meu bem 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 Então meu bem Eu sou do 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 meu bem